O que não pode ver me amando Se não vai achar ninguém melhor do que O coração pode cortar a cabeça Não tem nem como se perder Tem um coração que está vivendo Uma cena louca, um dia de terror O que também está sofrer A mesma saudade do mesmo amor Eu duvido Aqui você não via Eu duvido O calor nessa cama Eu duvido E seus sonhos vão chamar por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito E o desígio sou eu Acredito Toda vida e amanhã é assim Acredito Acredito Hum Acredito Tchau.